A Sereca na Lancha A Sereca na Lancha Vai, 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 vai A Sereca na Lancha A Sereca na Lancha Vem que vem, vem que vem, vai, vai Todo mundo no passinho, vem, vem, vem A Sereca na Lancha A Sereca na Lancha O verão é todo delas filhas Eu já falei e vou falar É elas que mandam a rapar Sou o chefe, tenho Lancha Vem que esquiva nas ações Patrocínio, vai na cesta E ao tubar eu sou padrão Só as top, vários vem Só chamando a atenção Com o solinho, tudo fio A Sereca na Lancha 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 Eu já falei, vou repetir O verão é todo dela, filha Solução Plim-plidó, plim-plidó, plim-plidó Suave, dá-se e mexe e acompanhe o sol Plim-plidó, plim-plidó, plim-plidó Suave, dá-se e mexe e acompanhe o sol Norvinha, para aí pra escutar meu som Vou te convocar pro desafio do Plim-plidó Norvinha, para aí pra escutar meu som Vai se empolgando quando o turvinho derrotou Sua muda se mexe na cor para o sol Eu preste atenção pra ouvir o meu som Preste o meu som pra brincar tudo bom Preste atenção pra ouvir o meu som Preste o meu som pra brincar tudo bom Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol O verão é todo belas, eu falei Sua muda se mexe, acompanha o sol Eu preste atenção pra ouvir o meu som Preste o meu som pra brincar tudo bom Preste atenção pra brincar tudo bom Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol Se o ar muda se mexe, acompanha o sol O bum-bum-bum-bum-bum de metralhadora As auvinhas de hoje em dia tão brincando maluquinha Bota a mão no joelhinho e metralha vai Bum 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 de metralhadora Bum 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 de metralhadora Bum, 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 bum de metralhadora Bum, 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 bum de metralhadora Bum, 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 bum de metralhadora As ovinhas de hoje em dia tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha Bum, 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 bum de metralhadora Bum, 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 bum de metralhadora Bum 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 de metralhadora Bum 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 de metralhadora Bum bumفسom para o bumbum de metralhadora Olha o tiroteio de bumbum rapá O nome do assunto é só no chão Eu já falei e vou afirmar O varão é todo delas filhas Sucesso é banda dos paradais Vem, 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 vai O bota, 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 bota A mão no joelhinho, bota, bota, bota Eu disse a mão no joelhinho Ele pina o bumbum, faz um quadradinho Desce, peguei, cava no joelhinho Ele pina o bumbum, faz um quadradinho Desce da minha, vai, vai, vai Ele pina o bumbum, faz um quadradinho Desce gostoso, cava no joelhinho Ele pina o bumbum, faz um quadradinho Andou a vida e plantou assim, ó O bota, 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 bota Eu disse a mão no joelhinho Bota, 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 bota Bota, bota A mão no joelhinho Ele pina o bubú, faz o quadradinho Desce o novinho, vai, 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 vai Ele pina o bubú, faz o quadradinho Desce o gostoso, caiu no joelhinho Ele pina o bubú, faz o quadradinho Geral, geral, cima, vai Bota, bota Bota, bota Bota, bota Eu disse a mão no joelhinho Bota, bota Só via, só via de plantão, vai Bota, bota, eu disse a mão no joelhinho Bota, 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 bota Eu disse a mão no joelhinho Sucesso! Sobúcio, filha! Ele pina o bumbum, mais um quadradinho Desce gostoso, cava no joelhinho Ele pina o bumbum, mais um quadradinho Desce novinha, vai, 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 vai Ele pina o bumbum, mais um quadradinho Desce gostoso, cava no joelhinho Ele pina o bumbum, mais um quadradinho Gira, gira a balada Bota, 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 eu disse a mão no joelhinho Bota, 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 eu disse a mão no joelhinho Sucesso Bota, 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 eu disse a mão no joelhinho Bota, 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 eu disse a mão no joelhinho O joelhinho é sucesso Ela que é pau, que é pau Ela que é pau de novo Ela que é pau, que é pau Ela cresce e tá gostosa Ela que é pau, que é pau Ela que é pau de novo Ela que é pau, que é pau Ela cresce e tá gostoso O verão é todo delas O verão é das gostosas Ela olhou pra mim Me chamou de gostoso Eu olhei pra ela Falei tudo que ela é paz de novo Ela olhou pra mim Me chamou de gostoso Eu olhei pra ela Falei tudo que ela é de novo Ela que é pau, que é pau Ela que é pau de novo Ela que é pau, que é pau Ela que é pau, que é pau Ela quer se tá gostoso Ela quer se tá gostoso Ela que é pau, que é pau Ela quer se tá gostoso Ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Eu olhei pra ela, falei tu quer levar de novo Ela olhou pra mim, me chamou de gostoso Eu olhei pra ela, falei tu quer levar Ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, quer pau, ela quer se dar gostoso Ela quer pau, vai, 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 vai Ela quer se tá gostosa, ela quer pau, quer pau, ela quer pau de novo Esse é uma grandona Saluz, o verão é de vocês, gostosas Você é grande, hein? Que que é isso, hein? Que coisa louca Mas só de cacinho vai se abencionar Você é grande, hein? Que que é isso, hein? Que coisa louca Mas só de cacinho vai se abencionar A química louca é para o normal, do além do além Eu desci, você corre, você tem manual Vem que vem, vem que vem Que liguei o telefone, deu caixa porção Mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não, mas eu te falo que sim Você duvida, se é bom, eu te mostro, tô afim Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Vem que vem, vem que vem, vai, vai, vai Eu tô sem ganha, hein? Que que é isso, hein? Que coisa louca Mas só de cacinho vai se abencionar Eu sei que é bem O que que é isso, hein? Que coisa louca Mas só de cacinho vai se abencionar O verão é todo delas, hein? Vem que vem, vem que vem Só de cacinho vai se abencionar Garoto, eu sinto no ar Só de cacinho vai se abencionar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca É só de cacinho vai se abencionar Sucesso! Sucesso! Cavada dos paredões Solúcio, filha! E aí, meninas! Prepara que é isso, hein? Prepara que a Solúcio vai fazer Para todas as santinhas do meu Brasil Vem que vem! A Santinha perdeu o juízo Tomou um ar de japa louca Quando bebe ela é um perigo Seja beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um ar de japa louca Quando bebe ela é um perigo Seja beijando de boca em boca Paga a rapa de Lice na chão tia Paga a rapa de Pek lá chão tia Se acabou a bebida chão tia Abastece que ela desce Desce, 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 desce E entre o jeito que ela desce Desce, 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 desce Abastece que ela desce, desce Vá, 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 vai Pek m athlete Vem que vem meninas, sucesso, o verão é das gostosas rapaz A sentia perdeu o juiz, tomou uma jaca blanca Quando bebe ela é um perigo, se é beijado de boca em boca Quando bebe ela é um perigo, se é beijado de boca em boca Com a garrafa de risca, sentia, com a garrafa de tequila, sentia Se acabou a bebida, sentia, vá, abastece que ela desce E é seu carro que ela desce Eu abastece que ela desce Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vai 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 Eu abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece que ela desce Chegou a banda dos paredões meninas O verão é todo delas Vai, 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 vai Eu já falei, vou afirmar O verão é todo delas, filhas Hoje é só luxo, dança, desce, 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 desce É só luxo, dança, desce, 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 desce Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou tomar, escober bicho e vencer é que é o do chão Só luxo, dou churo, dou churo, aí Só luxo, dou churo, dança, desce Sai, eu dou churo, dá churo, quandopacko Só luxo, dou churo, dá churo, dá churo, dá churo, dá churo, dá Cisco no chão Falando em xereca, o verão é todo nela, se desce Vem que vem, vem que vem, só no chão É a banda dos paredões Hoje a Solúcio trouxe a dança e aquece a sensação É só minha mão quebrada e dançando com tesão Já chegou uma sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou tomar escola em bicho e ver xereca no chão Solúcio, xere, 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 xerecão no chão Solúcio, xere, 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 xerecão no chão Vem que vem, meninas Vem que vem, vem que vem Só no chão, gravando nos paredeais Ô Tavia, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Lá no Elipa, confesso, tu tem moral Vem aqui na quebrada, pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ô pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ô pra sentar, quebra, quebra, quebra É a banda dos forenós, meninas Eu já falei, vou repetir O verão é das gostosas Ô Tavia, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Lá no Elipa, confesso, tu tem moral Vem aqui na quebrada, pra sentar no grau Ô pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Gosta de sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Sucesso Eita porra Senta, senta, senta Senta, senta O verão é todo delas Senta, senta Senta, senta Senta, senta Geral, geral, vai, 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 vai Eu senta, eu senta Senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vai, vai, vai Eu vim vai desse jeito, papai O verão é todo de vocês, meninas Solução é a banda dos paredões Espaço pequeno No escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé Dá pra tu ficar de quarto Espaço pequeno No escurinho do quarto Dá pra mim ficar de pé Vem que vem assim, ó Eu senta 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 Quebra, quebra Ai Eu senta 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 Sucesso O verão é todo delas Filhas Solução É a banda dos paredões Parada dos paredões O verão é todo delas O verão é das gostosas Solução Eu vou chamar o negócio dela de chupli Eu vou chamar o negócio dele de chupli Eu vou chamar o negócio dele de chupli Eu vou chamar o negócio dele de chupli O ré chupli no ré chupli O ré chupli no ré chupli É chuflindo, é chuflindo, é chuflindo É chuflindo, é chuflindo É chuflindo, é chuflindo O verão é mais gostoso, a capa Saluxão! Eu vou chamar o negócio dela de chuflir Eu vou chamar o negócio dele de chuflir Eu vou chamar o negócio dela de chuflir Eu vou chamar o negócio dele de chuflir É chuflindo, é chuflir É chuflindo, é chuflir É chuflindo, é chuflir Retuplido, retou... Vai, dobra! Retuplido, retou, fly Retuplido, ret... Retuplido, retou, fly Retuplido, retou, fly Retuplido, retou, fly Retuplido, retou, fly Joga, joga a bunda pro ar Vai jogar, vai jogar Joga a bunda pro ar Sucesso! O novo hit no Brasil, vem que vem, vem que vem Joga a bunda pro ar, filha Novinha, cê tá aprendendo e eu vou te ensinar Você faz o quadradinho e joga a bunda pro ar Novinha, cê tá aprendendo e eu vou te ensinar Você faz o quadradinho e joga a bunda pro ar Vai jogar, vai jogar, joga a bunda pro ar Vai jogar, vai jogar, joga a bunda pro ar Vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, joga a bunda pro ar Vai jogar, vai jogar Sucesso! Solução Esse bubu que passa um balatum Esse bubu que passa um balatum Esse bubu que passa um balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bubu que passa um balatum Esse bubu que passa um balatum Esse bubu que passa um balatum, balatum Vem que vem, vá, vá E se pá ela tem vida própria Eu tive que parar Ela desce quando ele toca Lá vai, vai devagar E se ela tá, ela se toca Pode chegar pra cá Quer espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bubu que passa um balatum Esse bubu que passa um balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bubu que passa um balatum Joga ele pro ar Esse bubu que passa um balatum Balatum, balatum, joga ele pro ar E se pá, ela tem vida própria Eu tive que parar Ela desce quando o direito toca Ah, mas vai devagar E se ela fala, se toca Pode chegar pra cá Que é espaço pra puna, gostosa Acompanha o grato que vai começar Esse bubu que faz um balatum Esse bubu que faz um balatá Esse bubu que faz um balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bubu que faz um balatá Esse bubu que faz um balatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bubu que faz um... Quebra, quebra, vai, vai, vai Esse bubu que faz um balatum Esse bubu que faz um balatá Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, já ele pro ar Não tem jeito não rapaz, o velho é das costosas Sucesso é a venda dos farinãs, só luxo, filha Ai que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Sucesso é a venda dos farinãs, o velho é das costosas Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que sua presença me deu onda O seu sorriso, mozão, me dá onda Você é excitada, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama 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 Sucesso é a venda dos farinãs Vem que me dá, vaga, vaga, saluzão Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que sua presença me deu onda O seu sorriso, me dá onda Você é excitada, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama 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 Sucesso! Salve, chupidas! Vem que vem! 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 Vem que vem!